E trafica perto, vem é Em seguida já foi o mesmo, mas já fica ligado É quando já vai subindo do lado o tabu André Carverro duas vezes, Bruno Melo É o sope aqui, mais um no treco E o sope por rico, fica ligado Pinho do leite, já vai subindo Pinho novamente E cartão do leite, já fica ligado O treco é só o zero O treco é o que volta agora na vez Já foi o cartão de volta aí Aqui em direção, José de Princesa, paraíba Já foi o treco, o treco, o treco, o treco e o treco Já foi o treco, o treco, o treco E o terceiro, o treco e o treco E o treco é o treco, o treco, o treco e o treco O esquacha deste, o treco Com o treco é o treco, o treco e o treco Com o treco, o treco e o treco E o treco de pedStef skate O treco é o treco, mete os dois E o treco para a parte É já vai ver E aproveita para não voltar mais E vem o treco e o treco À volta e vai Com o treco é o treco O treco de ped이스a, Julidius E o treco é o treco É fico que células E o treco éidence, 2, 3, canautia E o treco é o treco E aí Monteiro E aí 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 apresentação da água nova fungão do é布 não rapido que vai descender depois já fica avigado pro know pra bem seguido o plano de barqueiro que volta agora vem para a sua investida a representação pelo Manalva Mineral Nova Fonte representando Manaíra vem a Paraíba em seguida já vem Bruno Melo o plano de barqueiro que volta bem no Manaus e apresentando a pia para mim Bruno Bruno Melo já volta em seguida foi partiu é Bartolomeu descendo vem para fechar o Bruno Melo é a 638 é Bruno Melo que vem chegando para Efraim na Júnior desce Bartolomeu aqui de Manaíra o cara da Nova Fonte chama lá em volta do Icai falou aí já vem para frente a volta para nós investindo a gravar tem o barco no Melo desfilando vai na calça do dois em Brasília vem Edma Júnior Edma Júnior tem que ir chegando para ele descendo vai para baixo e eu vou aí já vem para frente a volta para nós investindo a gravar na Miss Morena vem ele vim de Nibolero ele tem que ir para o Paraíso Motel Parvalha vem o Cearada é a 643 em seguida já vem Van Rufino do Marão vem a 648 chegando para para o Icai oi é aproveita mesmo não volta mais vem a volta para mim a texta agora vem a 6 7 8 aqui volta o Icai vai para a faixa da e aproveita bem que não volta mais e agora vem a 6 7 8 que volta aí 6 7 8 agora por ele que não vai não se apresenta na equipe que representam a casa é o parque Maribé vem por aí por volta Fabrício como é que vai ele lá posição legal vai atacar o doido é que precisão cruzada de princesa vem para a festa vem vinho vem vinho chegando aproveitando que não volta mais vem grafica para vir do leite 702 já vindo para os atrasos do parque golchavo Felipe Carlos e eu perdo na boca depois já fica ligado o vinho volta novamente em seguida vai descer na ligada o que começa é o rio o rio aqui começa a 5 na rodada já fica ligado o rio e aproveita volta agora aqui do parque golchavo Felipe Carlos e eu perdo na boca depois já fica ligado o vinho para vir 722 é o vinho que vem em seguida prepara um o trecho do leite a cena tá aberto vai partir para lá meu quarto vai buscar lá deixa eu passar uma pra aí ó o vinho na contramão vai parando vai virando vai para o resumo vem para a festa vem ele em vinho do leite vem a 722 meu vinho e o que volta novamente pegou o resumo na 722 e permanece na setecentos e vinte e dois em seguida já fica atento a iron a sete metros movimenta para vir para cá cerca da sete mil e sete 1 no setembro do Tavares começando a sequência não tem que pegar o retorno de manuel de Alcântara busca lá no fazer e nos cabos aí vamos lá vamos lá fora 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 e não guarda mano vai doce o Jardim vai no leite de cima não vem na pista volta velho ó vai não ver que vai na cala do banho já veste de recado e vai volta do Jair Cervinho vai no correndo ao voinha e aí e aí é o ativo e tá no barulho e a setecentos e setecentos e setecentos e setecentos e Tavares volta em seguida. Vou. Manda maior. 3, 4, 8 e vai no fim. Boi na TV, valeu. Ok, ok. Seixou para ele, vai na contramão. Vem para a pista, Murilo Tavares que vem chegando, vai Zeca descendo. O Zezão Zeta agora vai na calda do Boi. Zeca vem para a pista, Murilo. Murilo aqui vem chegando, vai Zeca descendo. Ele vai lá embaixo, para a distância, Zeca leva na canhota ou vai cair? Olha o Boi. Foi o café para Murilo, viajou, vai na calda do Boi, vem para a pista, agora vem para o Marcos. Antônio do Marcos, Zeca vem chegando, Damião Lopes em seguida. Então, vai para o retorno, vem para a pista, agora vem Antônio do Marcos, número 11. Antônio do Marcos, que volta agora, Zeca. Entre a pista, vem Damião, Damião chegando, vai para o Marcos. Zeca, Antônio do Marcos, vai para o Marcos. Aproveita, não volta mais, entre a pista, aproveita Damião Lopes. Foi ensinando, vem Matheus, Akerim chegando, vai para o Marcos. Capricha, Damião Lopes, vai na calda do Boi. Zeca vai para a ponta, leva na mão direito, foi Zeca, ele brincai. Alô, aí. Já vem para a pista, volta agora do Moral, vem Batista, vai Matheus, Akerim, Desenho, vem Matheus. Vem Matheus, vem Matheus, vem Matheus, vem Lopes chegando, prepara para Vim, Damião Lopes. Pois dá, Matheus, batou para Desenho, vai para Viro. Retorno. Para o retorno, vem Matheus, volta agora do Moral, vem Matheus. Matheus, que vem para a sua investida, vem a cento e sete, em seguida, Damião Lopes, na cento e setenta. Vem Matheus, vai Matheus, vai Matheus, Desenho, vem Damião Lopes. Capricha, Matheus, vai na calda do Boi. É o vídeo do Pedro, coxado, é o pé do Nabuco, vai para a faixa, leva na direita. Seu aproveitamento, não volta mais, vem Damião Lopes, vem a cento e setenta. Vem para a pista, vem Damião, vem Damião, vem Damião, Matheus Araújo, vem Fabrício. Fabrício, Damião Lopes, vai na calda do Boi. Vai para a faixa, leva na direita, foi Moro. Seu aproveitamento, não volta mais, Matheus Araújo, vem a trezentos e cinco. Foi, bateu na va, trezentos e cinco, dezenas, vem Damião do Leite. É um seto e dois, vem do calendário, prepara o Ayrum Bravinho. Desce o Matheus Araújo, vai para a faixa, leva na canha, uma também cai. Olha o Boi. Já vem para a pista, vem do Morão, se apresentando, volta ele, vem Damião. Vem Damião do Leite no calendário, prepara o Ayrum Bravinho, Ayrum na setecento e sessenta e três, em seguida. E o Moro, chegando, prepara Matheus. Tá, presta, Eiron, vai para a faixa, pois vai parando. é o parque Bom Jesus da casa do Vaquilo Manaíro vem para a pista já volta agora mas fazendo já vai na casa do Boi vai 143 desfilando Peirão retornando capricha Matheus Vaquerinho vai para baixo vem para a pista já volta e vai para baixo vai lá embaixo agora ele está volta e vai para baixo vai para baixo vai para baixo vai para baixo ele vai para baixo vai para baixo aqui em 143 a última dupla conclui na rodada já fica Citorinho para começar mais rodado 143 descendo, Matheus Aquini na Cala do Banho já deve ser recebe e já faz a volta ele vai pra cá, se olha com a mão direita, pois resistiu e foi embora só aproveitamento, entra a pista, ouviu para começar a rodada foi doce foi o seu jogo de raio e os dois de um Marte que tá aí nessa rodada, ela tá dividida aí ok, ok vem Matheus Bezerra, vem Matheus, vem com o Raqueiro, capricha, desce mais o filho, vai pra faixa leva a Marquinhos, leve na carga sem aproveitamento, vem pra pista, já falta ele vem pra pista, Matheus Bezerra, que vem no barão, vem chegando vai Matheus Bezerra descendo, vem Manel de Alcântara, capricha Matheus, vai pra faixa, libera distância, leva na canhão, atua e desce, que ele cai valeu, oi já vem pra pista, volta agora, vem na subjetiva, vem Manel de Alcântara, velho número 5, chegando na equipe do Parque, Manuel Martins, afogado, tá em caseiro dupla Pernambucana, que vem pra apoiar a sua vez, Murilo Tavares, número 7, vem seguindo Murilo Tavares, volta em seguida, já fica ligado pra vir pra cá, Juliano, vem pra pista agora, vem Juliano foi pra vir, pra Murilo Tavares, no sua calma, depois enredece, faz a volta, vai pra faixa, o Bezerra descendo vem pra pista, Matheus Araújo, que vem chegando, capricha, Juliano Meis, vai pra faixa olha o boi já vem pra pista, volta agora do Morão, vem Matheus Araújo, do Morão, vem a 13 vem pra cá, Fabrício, novamente capricha, Matheus Araújo, vai na calma do Morão, e agora você vai pra Vajo para distância, leva na canhão, atua e desce, que ele cai olha o boi vem pra pista, Matheus Bizeia, vem a 14, apresentando, prepara Manel de Alcântara, em seguida vem pra pista, Matheus Bizeia, se apresentando, fica ligado, Manel de Alcântara, pra mim, em seguida já vem aí, de 30 de agosto, 1º de setembro aqui já era no Parque Antônio Pedro, lá em Lagoa da Cruz tá aberto, foi partilhar, posição legal, vem pra pista, Murilo vem Murilo, Pé Altinho Tavares, é a 16 capricha, desce o Manuel, vai pra faixa, se leve na carga não, aí a senhora aproveita, o momento não volta mais, já vem no Piu, está aberto agora vai trocar as vontadinhas, em casa do Brasil, a do Piu da Saterra Parque Eusébio Show, faz teste, ele vai ficar em São José de Princesa, na última semana do 3º de setembro um grande boiado, um show de fortuna vai ter certo, em São José de Princesa, e amigo irmão Eusébio, que vai ficar com os amigos na última de setembro, que vai ficar em São José de Princesa mais uma vez e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí galera Pelo que eu estou vendo ali Um touro Empancou ali na passagem Na saída Para a pista E aí o pessoal estão Puxando ele ali Para poder tirar ele Parque Maria Nis Maquejada Tudo travou ali Ele não queria sair Os homens tiraram ele Não tem boquinha não O vai Está brigando Está brigando Nós vamos pegar Não tem quem possa Ser com o bicho homem Os homens Quando O bicho está trabalhando Eles amarram Tiraram a corda Agora vamos soltar ele Mas ele está brigando Olha ele aí E aí meu amigão Estamos aqui em São José do Princesa Na Paraíba Acompanhando aqui O Laquejada E Pegando aí Cada momento Da vaquejada Então vou Empacou ali No meio Da Corredor Os homens tiveram Que tirar Tiveram que tirar Arrastando Os caras já tem As manhas já Aproveitando aí Falando um pouquinho Com vocês Veja Quantos cavalos Vindos Corredor Corredor Bonita Uma festa Tradicional Todos os anos Acontece Aqui em São José do Princesa Paraíba Paraíba Corredor 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 É isso aí, mas vamos conversar mais, viu? Olha o Lui Lui Deu Lui Como que é o nome dele? Hã? Bioges? Vamos ver se ele vai derrubar o nome, não é? Ei Bioges E o seu nome? Messias Emmanuel Rodrigues Messias Emmanuel? O meu nome é Manuel Messias O contrário do seu Mas é o mesmo nome É O seu é Messias Emmanuel E o meu é Manuel Messias Eu tenho um canal no Youtube Eu vou postar no Youtube Manoel Messias Você olha, viu? Ó, Manoel Messias Brasil Você bota, tá bom? Pega aí agora, ó Seu pai aí, ó Bora, Bui Ó A carreira desse Bui Aita Jota E o meu é Caiu né? Escapou da moleira Olha só E aí O que é isso? E foi para o Rio de Janeiro, que é o trabalho que desce a dupla, que é para o Rio de Janeiro, que é para o Rio de Janeiro, que é para o Rio de Janeiro. E foi para o Rio de Janeiro, que é para o Rio de Janeiro. E foi para o Rio de Janeiro, que é para o Rio de Janeiro, que é para o Rio de Janeiro. E foi para o Rio de Janeiro, que é para o Rio de Janeiro, que é para o Rio de Janeiro. E foi para o Rio de Janeiro, que é para o Rio de Janeiro. E foi para o Rio de Janeiro, que é para o Rio de Janeiro. E foi para o Rio de Janeiro, que é para o Rio de Janeiro. E foi para o Rio de Janeiro, que é para o Rio de Janeiro. E foi para o Rio de Janeiro, que é para o Rio de Janeiro. e vai para o meu coração. O que é isso? tá igualzinho, né, sendo na cálula do Boi, desce pra faixa, tranca na mão direito, Boi, desce aquele, obrigado.